Fala galera que curte o canal Brasil 3, tudo bem com vocês? Pessoal, vim trazer uma notícia aqui bastante curiosa que chamou bastante a atenção dos nossos seguidores lá no Facebook O motorista teve seu caminhão roubado por motivo aí de tentar recuperar o motorista foi na favela lá na Maré tentar achar a localização do caminhão e ele encontrou, fez vídeos, fez as filmagens, fez tudo certinho e procurou a delegacia para poder recuperar seu caminhão tendo em vista que seu caminhão estava inteiro não tinha sido desmanchado ainda O caminhão dele foi abandonado ali a 200 metros da delegacia que é a 22ª delegacia aí do Rio de Janeiro e chegando lá ele teve uma surpresa os policiais falaram que não poderiam ir lá buscar o caminhão porque eles não tinham autorização parece que os policiais estão proibidos de ir até a favela fazer a operação o motorista também questionou porque os policiais tem colete, tem blindado, tem helicóptero tem todo equipamento para lutar contra os bandidos para recuperar o caminhão mas não teve sucesso o motorista vem implorando aos policiais que vai lá pegue seu caminhão de volta mas infelizmente não teve êxito nenhum o motorista também falou que está com medo de ir lá buscar o caminhão tendo em vista que ele já foi lá fazer as filmagens tirar fotos junto com alguns colegas de trabalho então fica assim pessoal a polícia não quer ir lá o motorista está com medo de ir buscar porque é uma favela e está essa situação a polícia fala que para poder entrar lá tem que montar uma mega operação com blindado, com todo equipamento porque coloca a vida dos policiais também em risco algo também que eu não vou dizer que os policiais estão errados em questão da segurança realmente o Rio de Janeiro os traficantes ali praticamente mandam no morro então fica aí pessoal essa notícia aí vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo que ela está bem explicadinha existe uma determinação também parte dos ministros eu não sei se é ministro que os policiais estão proibidos de subir com caveirão com blindado no morro aí para fazer a operação mas aí também o motorista não pode ficar sem sua ferramenta de trabalho porque ele precisa do caminhão ali para ganhar seu sustento e a polícia tem que dar o suporte aí para o motorista sei lá tentar ir lá recuperar o caminhão o que não pode é deixar o motorista lá buscar o caminhão sozinho é uma região perigosa e é isso pessoal vou deixar aí para vocês aí criar a opinião de vocês o título da matéria é caminhoneiro encontra seu caminhão que foi furtado e policiais recusam ir na favela para buscar pessoal até a próxima deixe seu comentário em respeito a essa situação então Tchau, tchau.